A última vitória no Paraguai. Abrimos o baú em 85. Na concentração do Brasil em Assunção, jogadores e técnicos trocam a chuteira pelo tênis. Aqui todo mundo só conecteia, né? Todo mundo contra mim, não dá. E isso não é torcida de tênis também, né? Zico, Júnior, não pode torcer em tênis. Não, aqui no tênis tem que ficar calado, eles não ficam. Antes do jogo, danças típicas. Mas quem dançou mesmo foi o time da casa. Um show de bola do Brasil em Assunção contra o Paraguai hoje. 2 a 0, gols de Casa Grande e Zico. E aí você vê Renato. Aí pra cima na marcação, cruzamento, Casa Grande, de cabeça. Gol! Tá duro o Zico. E o Luiz se estranha com ele. E o Zico encarou. Fechou o tempo ali pelo meio. Aí vem o Brasil de novo, Leandro. Zico se mexe pelo meio. A enfiada de bola é pra ele. Botou na frente, bateu bonito. Gol! Bolato! Bolato! Ironia do destino. Na véspera, Zico estava preocupado com o gramado. Tá muito difícil, principalmente, você fazer uma jogada de primeira. Porque tem muito buraco e tá muito duro. E foi justamente o gramado que originou a jogada genial. A bola quica e Zico improvisa o toque sutil antes do chute certeiro. Golaço do Zico em Assunção no Paraguai. Depois do jogo, a Guarânia Paraguaia foi substituída pelo Pagode Brasileiro em Assunção. Seleção sem paraguai não é seleção, né? Ele é o Brasil! Ele é o Brasil! Ele é o Brasil!